Não é mais uma canção Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é mais uma canção Meu coração suspira E sabes que é real Preciso Preciso de ti Mais do que tudo Eu preciso, Senhor Preciso de ti Não é mais uma canção 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 Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção 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 Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, mas não perdoou Aprendi a viver contente, em qualquer situação Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão Já vencei em banquete, já estive entre amigos Já fiz a tenda no meio da guerra, alivi tantos caídos Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei Nada se compara contigo, de tudo que eu sempre quis, eu só sei Preciso de Ti, preciso de Ti, preciso de Ti, mais do que tudo Preciso de Ti, preciso de Ti, mais do que tudo Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida no meu coração Contigo eu posso tudo Contigo eu posso tudo, mas não Te quero pra Te usar Te quero porque eu Te amo Mais do que o ar que eu respiro, mais do que o ar que eu respiro Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida no meu coração Contigo eu posso tudo, mas não Te quero pra Te usar Te quero porque eu Te amo Preciso de Ti, preciso de Ti, mais do que tudo Preciso vestir Preciso vestir Preciso vestir Mais do que tudo Estava meditando e pensando ao longo da minha vida E o texto em que o apóstolo Paulo começa a dizer Eu aprendi a viver contente em qualquer situação E eu comecei a me lembrar dos meus vales e dos meus montes E que o caminho ainda era Cristo Eu não sei quanto a você, mas quando todo mundo se foi, ele estava lá Quando faltou o recurso, não me faltou a presença Quando faltou o teto sobre a minha cabeça, o Senhor ainda era meu refúgio Quando faltou uma liderança sadia, ele ainda era o pastor do meu coração Quando eu estava cercada de inimigos, eu tinha um amigo bem presente Um socorro bem presente na angústia E assim eu aprendi Eu posso viver sem qualquer coisa Preciso de Ti Mais do que tudo Preciso de Ti 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 Eu ainda tenho fome Preciso de Ti Mais do que tudo Essa não é só mais uma canção Não é mais uma canção Não é pra impressionar Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar A multidão Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar A multidão Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Não é mais uma canção 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 E sabe que é real Não é mais pra impressionar